Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor Por Deus esculturada e formada com ardor Da alma da mais linda flor, de mais ativo olor Que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz Formada numa tela deslumbrante e bela O teu coração junto ao meu lanceado Pegado e crucificado sobre a rosa e a cruz do afante peito teu Tu és a forma ideal, estátua magistral, a alma perenal Do meu primeiro amor, sublime amor Tu és de Deus a soberana flor Tu és de Deus a criação Em todo o coração sepultas o amor O riso orfeador em sândalos olentes cheios de sabor Em vozes tão dolentes quanto um sonho em flor És late estrela, és mãe da realeza És tudo enfim que tem de bela em todo resplendor da santa natureza Perdão Perdão Se ouso confessar-te, ouei de sempre amar-te Ó flor, meu peito não resiste Ó meu Deus, o quanto é triste A incerteza de um amor que mais me faz penar E esperar em conduzir-te um dia ao pé do altar Jurar Aos pés do Onipotente Em prece comovente De dor E receber a unção da tua gratidão Depois de remir Meus desejos em nuvens De beijos e de envolver-te Até meu padecer De todo o fenecer Aos pés do Onipotente Darás Ó flor É Da Ó